1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 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 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 12 10 Vai lá, vai lá, vai lá Segue eu, segue o P3P 5 shots Ai, era meu Vamos jogar Porra de snipes Pô Fire in the hole Caralho, tô saindo Nossa Como é que tá fazendo a biblioteca Ainda mano Caralho Ficou, tá? Hehehehehe Fire in the hole Fire in the hole Ficou a pacha, ali você poulo Vai pronto, ali na biblioteca O tipo Tires Triple kill Ok, let's go Nem apareceu aqui Não posso dar não, pô Todo mundo está feito, parece que você está jogando Não, não, o cabala não pede, cara, pede no mano O que você tem que pegar, cara? O que você tem que pegar? Por que você está mirando atrás? Ok, vamos lá Primeira vez que você faz um frag Assim, né? Fire in the hall Com certeza que é Fire in the hall É isso, mano Ok, vamos lá Ok, vamos lá Fire in the hall Ai Kaique Vai matar o bolo lá em cima Ai Kaique ligou o hack Caralho, um tiro geloso, matou 120 Fire in the hall Fire in the hall Caralho, tá ferrr facilitate Fire in the hall KiЯ que tá bolado Ok, vamos lá Pode ficar lá, Kaique Pode ficar lá Fire in the hall Ai eu vou pegar município O Fire in the hall Ah, eu quero isso, não está aqui parando, deixa quieto Fica no chão Eu tenho que ver o chão, não está aqui parando Fica no chão tá lá no bê lá olhando o bifurca você plantou IA já é demais ó caralho caminhado no altar lá que mata é o Hakaiq tá onde? tá no bê tá no bê?